Currículo em ação, EMAI, turma, segundo ano, ensino fundamental, matemática, sequência 1, atividade 1.5, vamos lá? Atividade 1.5, número 1, é muito importante saber o nome da rua onde moramos e o número da nossa casa, escreva seu endereço completo, nome da minha rua, nesta linha vocês irão colocar o nome da rua que vocês moram, número da minha casa, neste espaço vocês irão colocar o número da casa de vocês ou o número do bloco de vocês, do apartamento, tá bom? Número 2, agora complete os quadros com os nomes de alguns amigos e os números das casas de cada um deles, então na parte azul, nome dos amigos, vocês irão escrever o nome de três amigos e na linha de baixo, o número das casas, então vocês podem ligar para esses amigos pedindo o número das casas deles ou vocês podem olhar o número dos vizinhos e vão colocar neste espaço. Número 3, responda as questões. Letra A, vocês sabem ler todos esses números? Então os números que vocês colocarem, vocês irão observar se vocês conseguem ler esses números. Letra B, qual é o maior deles? Vocês vão observar qual é o maior. Letra C, e qual é o menor. Então após vocês preencherem esta tabelinha, vocês vão conseguir responder essas três perguntas. Vamos lá? Então na número 1, vocês tinham que colocar o nome da rua de vocês e o número da casa. Eu coloquei o meu, Avenida Antônio Lopes. Qual é o nome da rua de vocês? Número da minha casa, 106. E o número da casa de vocês? Vocês colocaram? Pediram ajuda? Muito bem! Na número 2, vocês tinham que completar a tabelinha com o nome dos amigos e o número das casas. Eu coloquei o nome de três amigos aqui. Eu coloquei Ana, Diego, Joaquim. Número das casas. O número da casa de Ana, 100. Da casa de Diego, 310. Do Joaquim, 35. E vocês? Preencheram a tabelinha de vocês? Número 3, letra A. Você sabe ler todos esses números? Eu sei! Eu consegui! E vocês leram junto comigo. E vocês? Vocês conseguem ler os números que vocês colocaram? Quem conseguiu vai colocar neste espaço? Sim! Quem não conseguiu vai colocar não. Tá certo? Nós estamos aqui para aprender juntos. Letra B. Qual é o maior deles? Então, olhando lá, qual é o maior? Isso mesmo! O 310. Então, eu coloquei aqui 310. Qual é o menor? Isso mesmo! O número da casa do Joaquim. 35. Muito bem! E aí, vocês conseguiram fazer? Fim da nossa atividade! Obrigada por assistir! Beijos! E até a próxima! Tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau.